Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Nata Literário. E hoje é dia 24, véspera de Natal, você está ansioso pelo arroz com vapaça? E esse aqui é o último, gente, já é o último, vídeo dessa série de 365 dias extraordinários que agradou assim o meu coração, sabe, esquentou ele. E vamos encerrar isso na véspera de Natal. Não quis esperar até janeiro pra fazer o dezembro, vamos fazer pro Natal, já que é uma mensagem muito bonita. Se você está interessado em ver algum dos outros meses, se por acaso você perdeu, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição a playlist com todos os vídeos da série de 365 dias extraordinários. Pois bem, vamos ao preceito. Infelizmente, o preceito que eu escolhi não é do dia 24 ou do dia 25, o que eu escolhi é do dia 13 de dezembro. E ele diz o seguinte. E foi dito pelo C.S. Lewis, que se você não sabe, é a pessoa que escreveu Narnia. E esse foi um dos preceitos, né, mais um, que eu consegui ver exatamente assim na minha vida, sabe? E eu queria trazer isso pra vocês, uma coisa que me tocou tanto, e passar isso pra vocês. Isso que ele falou, você pode aplicar assim pra várias coisas na sua vida, justamente porque nunca é tarde. Nunca é tarde pra você recomeçar, nunca é tarde pra você tentar uma coisa pela primeira vez, como por exemplo, faculdade, como por exemplo, você casar, como por exemplo, você ter filhos, e entre outras coisas, sabe? O esquema é justamente você viver o que o seu coração manda, independente se você quer ter um filho, sei lá, com 70 anos, ou quer fazer uma faculdade com 40, quer fazer uma outra faculdade. Se a que você fez é um assunto que você gosta, mas assim, que você não se vê totalmente imerso naquela profissão, corre atrás de outra, sabe? A vida tá aí pra ser vivida. Independente da sua idade, independente da sua orientação sexual, independente do seu peso, viva, apenas viva. E como vídeo do dia 24, eu também tô aqui pra desejar um ótimo Natal pra todo mundo que tá me assistindo, agradecer do fundo do meu coração, mais um ano que vocês me acompanham, mais um ano que o canal cresce, e que só tem coisa boa, sabe? Coisas aconteceram esse ano que eu só tenho a agradecer, pessoas que eu conheci esse ano, que vou levar pra minha vida inteira. E o Natal é essa época que a gente para e pensa tudo o que aconteceu, né? Natal é ano novo, na verdade. Feliz Natal, uma ótima ceia, que você encha a sua barriga, tá? Cheia de uva passa, de panetone, de pavê, ou pra comer. Ha ha, uma piada. Ha ha. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. É Natal, mas você pode seguir também. Aqui do lado tem um vídeo pra você assistir junto com a playlist de 365 dias extraordinários. E desse lado tem uma bolinha que você clica nela, você se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho, ativa as notificações pra não perder nada do que eu posto. Um beijo e até o próximo vídeo. Ho, ho, ho! Olha, tá nevando! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.